Música Não se pode viver só pra um Uma história a dois Abidicar da vida Pra se arrepender depois Tudo que eu fiz Foi viver pra você Essa história termina aqui Agora eu vou viver Cansei de viver pra você Já cansei de sofrer Quero de volta a minha vida Você e sua obsessão Tirou do meu coração Tudo que eu sentia Vou embora, tô fora, eu não quero te ver Foi você que mandou escolher Resolvi decidir Tchau pra você Tudo que eu fiz Foi viver pra você Nossa história termina aqui Agora eu vou viver Cansei de viver pra você Já cansei de sofrer Quero de volta a minha vida Quero de volta a minha vida Você e sua obsessão Tirou do meu coração Tudo que eu sentia Tudo que eu sentia Vou embora, tô fora, eu não quero te ver Foi você Foi você que mandou escolher Resolvi decidir Tchau pra você Vocês Tchau pra você Tchau pra você Tchau pra você Tchau pra você